Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, eu vou passar uma dica para vocês hoje de como fazer a perfuração, a marcação aqui dessa caixinha de luz Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é vocês verem aqui, vocês verem aqui, encostou aqui a pedra e vou marcar aqui, certo? Nunca é bom marcar muito grande, marca certo em uma caixinha, depois se faltar dar algum reajuste, aí você alarga mais Então aqui eu vou marcar certinho na caixinha, vou deixar esses riscos, o risco está apagadinho, mas dá para ver, vou deixar esses riscos na hora que eu for cortar Então aqui gente, eu já fiz isso aqui, então vamos para essa parte aqui Então aqui agora eu vou pôr a juntinha aqui, põe a juntinha aqui, encostei aqui, você vê que a juntinha lá embaixo, a cerâmica vai ficar aqui, certo? Então vai ficar aqui, então aqui automaticamente, como eu falei, vou cortar um pouco, vou marcar aqui e vou marcar certinho Lembrando, depois que você cortar, é que você vai vir aqui testar e vai ver se a sua caixinha está de acordo Se caso ficou pequena, você vai alargar com a cerramargo um pouquinho a mais Olha só gente, a minha canetinha deu o prego mesmo, vou ter que comprar outra Então aqui ó, deu certinho aqui ó, deu certinho aqui, 19 né? Então eu vou marcar aqui ó, 19 certinho, vou detalhizar aqui com o lápis, ver se dá certo Ó, com o lápis, marquei 19 né? Então aqui desse lado aqui, deu 13, faltando uma linha para 13 Então eu vou vir aqui, vou marcar 13 aqui ó, marquei aqui Aqui gente, em cima, deu 9 né? Então eu vou vir aqui e marco 9 ó, marquei 9 Aqui ó, deu 19 né? Então eu vou vir aqui e marco 19 gente Então aqui, gente, é muito fácil aí ó, entendeu? Vou aqui certinho ó, e vou riscar Aí agora aqui ó, como eu marquei aqui Então eu vou aqui certinho aqui ó, vou marcar aqui e vou riscar Lembrando, estou com o lápis, por que gente? Porque, e a minha canetinha deu problema Quando eu estou no banheiro aí, eu ontem fui lavar o banheiro Na hora que eu parei e fui lavar as coisas, aí molhou, certo? Aí essas canetinhas molhando, ela fica ruim Então o que é que acontece? Então eu vou vir aqui ó, certo? Na marcação E achei a minha caixinha que é essa aqui ó Então eu vou vir aqui, apaguei tudo aqui Para mim não me confundir ó E apaguei um pouquinho, o lápis riscou bem Então a minha caixinha é esse quadradinho aqui Eu vou tirar esse quadradinho aqui Agora é só cortar aí a perfuração Lembrando, é bom usar IPIs, tá bom? Para proteger a sua audição Isso é muito bom Óculos E vamos lá Então aqui é o que eu faço Eu vou cortar Eu vou cortar e ter cuidado Para não passar tudo isso Olha só Vamos aqui ó Certinho que eu faço Vai Então aqui é o que eu faço você não vai conseguir cortar totalmente porque o disco é redondo e ele não corta tudo, certo? aqui, ó, você vê que passou um pouquinho aqui não tem problema, mas cuidado se passar muito vai ficar ruim então, pra você arrancar se você bater, sai, certo? mas o legal é que você vem aqui, ó você vem aqui e faça esse corte aqui, ó você vê aqui, ó, dá um cortinho aqui cuidado com esse cortinho não afundar muito quando você vê que passou um pouquinho, aí você já paga então aqui, gente, agora ficou fácil então você vê aqui, tirou, certo? agora nós vamos lá e vamos ver se ficou certo olha só, então é assim havendo cortado aqui, ó então agora eu vou vir aqui vou pôr aqui certinho aqui, ó e vou encaixar então a minha caixinha ficou legal, gente ficou maravilha, então olha só, então ficou 100% aqui vai vir o espelho pois então, eu vou dar um corte aqui um forte abraço até o próximo vídeo não se esquece de se inscrever no canal não se esquece do like gente, o comentário é muito importante vocês comentando, vocês me ajudam muito quando você deixa o seu comentário o YouTube entende que vocês estão gostando do canal estão comentando, o like também, gente ele fortalece o canal, tá bom? muito like, o YouTube entende que as pessoas estão gostando então, quando você deixa o seu like automaticamente o próximo vídeo o YouTube já vai te mandar quem entendeu que você gostou do canal um forte abraço e vamos aí, ativando o canal ativa o sininho para todos os vídeos caírem e virarem para vocês, tá bom? um forte abraço e até o próximo vídeo fui! vamos com o Zé Maria, eu vou lá!